Houve algum estudo para determinar o local onde serão construídas estas novas unidades de ensino e quais foram os critérios para a escolha? Bom, em primeiro lugar, no que diz respeito à expansão da rede federal, tanto de educação superior quanto de educação profissional, nós estabelecemos, a pedido da presidenta Dilma, critérios muito rígidos para essa expansão. No caso das universidades, nós verificamos o número de vagas públicas federais por habitante em cada estado e concluímos que há um conjunto de sete estados que ficavam abaixo da média nacional. São Paulo é um deles. Você sabe que São Paulo tem muito poucas vagas públicas e o governo federal não tinha por hábito promover investimentos na expansão da sua própria rede no estado. Tanto isso é verdade que a rede de universidades públicas e estaduais é que procuravam atender o público paulista. Com a expansão da rede federal, a criação da Universidade Federal do ABC, a expansão da Unifesp e a interiorização da UFSCar, nós estamos conseguindo dar algum alento para o povo paulista porque nós já estamos em Santos, Diadema, Santo André, São Bernardo, Guarulhos, Osasco. Estaremos com um campus da Unifesp na Zona Leste, um outro campus em Embu das Artes. E isso, somado ao ProUni, que é um programa que oferece bolsas de estudo para jovens egressos da escola pública de baixa renda, nós estamos compensando a falta de investimento que historicamente marcava as relações da União com o estado de São Paulo. Então, agora a União assume a sua responsabilidade perante o estado de São Paulo, expandindo a sua rede própria de universidades e também por meio do programa Universidade para Todos. No caso das unidades dos institutos federais, o critério foi pobreza. Nós estamos avançando no chamado G100. O que é o G100? São as 100 cidades do país com o maior número de habitantes, mais de 80 mil habitantes, e a arrecadação per capita ao ano inferior a mil reais. Então, o critério foi o G100 e os territórios de cidadania, que são aquelas regiões muito deprimidas do país, onde há pouco investimento público e privado. E nós entendemos que, para beneficiar o cidadão dessas localidades, nós temos que começar pela educação. Ao instalar uma unidade do Instituto Federal nessas localidades, você forma pessoas qualificadas para qualquer atividade econômica e isso atrai investimentos. Então, esses foram os critérios, de um lado, para a expansão das universidades federais e, de outro, para a expansão dos institutos federais.